Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a maratona literária de carnaval. Bom, antes da gente falar um pouco sobre a minha tibiar pra essa maratona de 72 horas, quero já pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, por favorzinho, ajuda a Bruna. Minha meta é chegar aos mil inscritos no canal, então me ajuda, compartilha com seus amigos que gostam de livros e dicas de livros e também não se esqueça de passar lá nas minhas outras redes sociais. No Instagram eu compartilho diariamente a minha rotina literária e por lá eu sempre mando recados pra vocês de antemão. E na Twitch, na roxinha, eu faço sprints de leitura que geralmente acontecem alguns dias à noite. Bom, gente, como assim maratona de carnaval? Minha filha não vai ficar sambando lá? Não, bora ler, aproveitar esse feriadão. Pra algumas pessoas vai ser feriado, para outras não. Mas eu quero compartilhar com vocês a minha tibiar. Mas antes de falar dos livros que eu escolhi, eu quero falar sobre quem está organizando essa maratona. Essa maratona está sendo organizada pela Thaís, do Pronome Interrogativo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo original da maratona, onde ela explica detalhadamente sobre como ela vai funcionar. Mas também o link do vídeo original dela, onde ela explica direitinho sobre a maratona. Então se você ficar com alguma dúvida, vai lá conferir o vídeo da Thaís. Mas, em resumo, ela vai começar no dia 26, que é sábado, e encerrar na segunda de carnaval, dia 28. E a Thaís vai organizar no dia 28, a partir do meio-dia, uma live na Twitch de 12 horas. Pra fechar com chave de ouro o nosso Carnaval das Leituras. E para essa maratona, ela separou quatro desafios. O primeiro desafio é o seguinte. Um livro com cara de carnaval. E olhando a minha estante, eu me deparei com esse lançamento desse mês, Missão Romance, do Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams. Que, gente, cara de carnaval é o quê? Fantasia, não é mesmo? E a gente tem aqui um dos integrantes disfarçado nessa missão. Então eu achei super a ver, como se fosse uma fantasia, não é mesmo? E aí, irei ler esse livro, que é o segundo volume do Clube do Livro dos Homens. E, em tese, essa história, por cima mesmo, gente, porque eu não li muito pra não pegar spoilers. Mas a gente aqui vai ter o Clube do Livro dos Homens reunidos em uma missão para ajudar a irmã da nossa personagem principal do livro anterior em uma questão trabalhista, que vai envolver assédio no trabalho. E, claro, que esse personagem principal masculino, ele é stúpido romântico, ele quer um romance, mas, em contrapartida, a nossa personagem feminina não quer nada de romance. Então a gente vai ter esse clichêzinho gostoso que a Caixa do Coração. Acredito eu que vai ficar também na mesma dinâmica, onde a gente vai ver trechos de livro, do livro que eles estão lendo, né? Bom, esse livro promete ser ótimo pro Carnaval pra gente rir bastante. Bora pro próximo desafio. Dois, um livro para dividir experiência. Ou seja, um livro que você está fazendo leitura coletiva. E para essa resposta, eu venho pegar Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, que eu estou fazendo a leitura com dois amigos, Júlio César e Vanessa. Estamos lendo, começamos essa semana. E, claro, que vai ser uma leitura que provavelmente eu não irei encerrar na Maratona de Carnaval, mas que eu estarei lendo com toda a certeza nesse final de semana. E, literalmente, o título já entrega a história, né? Que é Os Dois Morrem no Final. É um drama onde a gente vai ter dois adolescentes que eles estarão passando por um processo que eles já têm até data e horário para sua morte. Aqui nesse mundo, as pessoas recebem ligações falando que elas irão falecer naquele dia. E aí a gente vai acompanhar, então, esse dia no qual os dois decidem passar juntos o último dia das suas vidas. E, gente, já comecei a leitura. Em um dia, já li 70 páginas. Então, assim, estou curtindo bastante. E faz eu refletir muito sobre como a gente está valorizando a nossa vida. Estou curtindo. E aí, vocês querem uma resenha aqui no canal? Comentem se vocês querem que eu leia e traga a resenha. Bora para o próximo desafio. Três. Um livro que você comprou recentemente, entre janeiro e fevereiro. E, gente, não comprei nenhum livro entre janeiro e fevereiro. Mas a minha última compra de livros que envolve o clube intrínseco de dezembro nas promoções. Tem um livro que eu estarei lendo essa semana, que é a lista de convidados da Lucy Foley, que eu vou ler com a minha amiga Pamela. Inclusive, poderia colocar esse na categoria anterior, que é uma leitura coletiva. Esse livro aqui, eu vou começá-lo no carnaval. Não sei se eu irei finalizar já nesse final de semana, porque eu estou lendo em conjunto. Mas estará também nas minhas leituras do final de semana. Por isso que eu quis já colocar, porque não adiantava eu colocar outro livro. Já que eu não teria tempo para ler outro livro, já que eu estaria focado também nessas leituras coletivas. E a lista de convidados, a gente vai ter uma festa de casamento numa ilha. Onde teremos um crime, um assassinato. Só que tem um problema, essa ilha não tem entrada e saída fácil. Ela fica isolada. Então, o assassino tem que estar entre os convidados. Por isso, a lista de convidados. Teremos um detetive que vai investigar quem matou essa pessoa. E é isso, gente. Eu não sei muito sobre, porque realmente não quis pegar muitos spoilers sobre essa história. O livro, ele tem 300 páginas nessa versão do Clube Intrínsecos. E eu acho que vai ser uma leitura bem fluida, por ser um suspense. Eu acho que, com certeza, eu conseguiria ler ele por completo na maratona de carnaval. Mas eu vou ler e vou esperar a minha amiga. Então, se a Pam quiser ler no carnaval o livro todo, tamo aí, amiga. Bora ler juntas. E agora, o último desafio para essa maratona de carnaval. É o seguinte, podemos criar um desafio. Isso mesmo, crie um desafio. E para essa categoria, eu decidi criar o desafio de reler um livro. E aí, o livro que eu escolhi foi A Mina de Ouro, da Maria José Dupre. Que é um livro infanto-juvenil ou infantil. Que era o meu livro favorito quando era criancinha. Eu encontrei ele em dezembro, no ano passado. E aí, eu queria muito fazer a releitura desse livro. Aqui a gente vai ter um clube de crianças, onde elas vão fazer um piquenique. Um acidente vai acontecer e elas vão acabar caindo numa mina de ouro. E elas vão perder o caminho da saída dessa mina. Todo mundo vai ficar procurando suas crianças. Enfim, a gente vai ver como elas vão sobreviver nesse meio tão inóspito. Então, nesse meio, a gente vai ver elas sobreviverem nessa situação tão catastrófica. Bom, estou muito ansiosa. Quando era criança, ele abriu o mundo para as leituras. Para mim, praticamente, eu amava esse livro. E vamos ver se eu vou amar tanto quanto antigamente. Mas, com certeza, vai ser um momento bem nostálgico para mim. E eu gostei bastante porque ele é bem fininho. Tem 120 e poucas páginas. 136 páginas. Então, vai ser uma leitura rápida. E, com certeza, vou finalizar ainda no carnaval. Bom, pessoal, esses foram os livros escolhidos para a minha maratona de carnaval. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum desses livros. Ou se vocês ficaram ansiosos para ler. Ou se querem que eu traga alguma resenha para o canal. Não se esqueçam de deixar o seu like. E, ah, você vai participar dessa maratona? Você pretende ler no carnaval? Ou você só quer sambar? E aproveitar? Claro, aproveitem com consciência, lembrando da pandemia. Se protejam. E, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui na descrição. Vou deixar o link da Thais e o pronome interrogativo. Até o próximo vídeo. Tchau!